Vim aprender Laravel, aprender a usar na prática. Sou César e vou explicar todos os detalhes porque você deve entrar no curso de Laravel 11 agora. O curso inicia desde o básico de Laravel até como criar o sistema administrativo com o login. Login com as funcionalidades de novo usuário, recuperar senha. E este formulário, recuperar senha, envia o e-mail com o link para poder cadastrar uma nova senha. Também é apresentado como criar rotas restritas, as quais somente é possível acessar se estiver logado, incluindo sistema de papéis ou nível de acesso. E para finalizar o curso com sucesso, é colocado em produção. Por exemplo, tenho este projeto hospedado com HTTPS, tornando a aplicação mais segura. Inscrevendo-se no curso, você também ganha como bônus o módulo de Git e GitHub. Aqui você aprende a usar o Git e GitHub na prática. Enviar o projeto local para o GitHub com o Git. E também conectar o GitHub a VPS com o protocolo SSH. E configurar o DNS do domínio para usar na VPS. E para essa aplicação ser mais segura, também apresento como instalar o SSL na VPS, o famoso HTTPS. Você está em dúvida? Você tem 30 dias para testar. E se você não ficar satisfeito, nós devolvemos o seu dinheiro. Agora a decisão é sua. Você pode tentar aprender tudo sozinho, com o conteúdo desorganizado que é encontrado pela internet, e levar meses ou até anos para conseguir dominar o Laravel. Ou até mesmo não conseguir dominar. Ou você pode seguir o meu passo a passo, já comprovado e estruturado, para que você tenha o melhor aprendizado possível e consiga dominar o Laravel no menor tempo possível. E já possa aplicar o conhecimento para conseguir melhores oportunidades no mercado. Comece com o pé direito a sua jornada como desenvolvedor. Garanta o seu acesso. Clique no botão quero me inscrever, aqui embaixo, e comece agora mesmo. Te vejo no curso.